Olha a diferença desses tomateiros para aqueles ali, ó. E eles foram plantados juntos. E o motivo desses aqui estarem maiores são essas flores, as chamadas tagetes. E aquelas flores do tagete ajudam nisso aqui, ó. Fungos, coxunilha, larva minadora, mosca branca. Então, essas pragas não atingem essa planta e ela pode crescer muito saudável. Suas raízes liberam uma substância que tem ação tóxica sobre os nematóides. Quando plantamos tagetes na horta, é como se plantássemos soldadinhos que irão proteger as nossas plantas, repelindo e intoxicando os nematóides no solo. Isso impede que ele ataque suas plantas. Mas não é só no solo que as tagetes atuam. As folhas e as flores também ajudam a repelir alguns insetos e pragas. E ainda atraem as moscas das flores que se alimentam das pragas, como pugões, e além de abelhas e borboletas que adoram coletar o pólen das suas flores.